Agora eu quero ver vocês passarem, agora o bicho pega. Surge o então do lado, uma ruptura, era diferente, frágil, senti um pingo de poder voltando, quase nada, insuficiente para controlar a mente de um único orque, mesmo assim a ruptura me salvou, assim que passei por ela eu o vi, ele parado bem na minha frente com aquele sorrisinho ridículo estampado na cara. Eu só tinha uma coisa a dizer, CORRA! É, esse daí sou eu. E aí galera, beleza? Hoje eu estou trazendo aqui uma gameplay de Orcs Must Die 2, e na verdade essas gameplays vão se tornar muito comuns aqui pelo canal, por quê? Porque eu pretendo trazer esse jogo do início ao fim, desde a primeira fase, que no caso é essa, até a última fase. Na verdade, como vocês estão vendo, eu estou bem perdido no jogo, vamos escolher nossas habilidades. Ok, é isso que a gente tem para hoje. E vamos começar aqui. Estou perdidão aqui, vamos lá pessoal, quero trazer esse jogo do começo ao fim, que é um jogo que eu gostei bastante, vi alguns vídeos, achei muito interessante. E vamos aqui, primeiramente... Caramba, quase caí! Nossa! Primeiramente vamos fazer as nossas primeiras armadilhas do game aqui. Então a gente tem bicho vindo daqui, e bicho vindo daqui. Na verdade não dá para fazer aquele porque é muito caro. Tá ok, a primeira coisa que a gente tem é isso. Na medida que eu for jogando, com certeza eu vou melhorando no jogo, então não se preocupem que é assim mesmo. Vamos matar aqui no tiro mesmo desses caras aqui, antes que eles venham incomodar a gente. Esses orcs malditos. O que que é isso daqui que eu pus? São uma espécie de cola? Sei lá, um bicho? Sei lá. Mas enfim, vamos continuando aqui. Matando esses orcs. Será que a medida que eu vou matando eu vou ganhando gold? Não sei. Acho que sim. Vamos ver se dá. Oi maldito, sai daqui. É, isso mesmo. Como eu tô vendo que tá vindo uns malandro daqui. Vou colocar esse negócio aqui. Ok, vamos lá então. Onda 2. Bora. Tá muito sem graça por enquanto só com essas coisinhas aqui. Mas enfim, vamos continuando. Matar os Shrek da vida aqui. Eu tô preocupado com aquele carrinho de trem ali. Quero ver se vai vir alguém por ali, senão vou ter que dar uma corrida aqui. Morre. Ok. Ok. Caramba. Volta, 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 volta. Opa, tem um que parece ele ser maiorzinho. O que que é isso? É diferente, hein? Já tá surgindo inimigos diferentes aqui pra nós. Maravilha. Não. Maravilha. Agora sim. Aqui a gente pode mudar a direção do carrinho no caso, pra montar mais estratégias... ...mas o interessante é deixar daquele jeito que tava. Ok. Vamos lá então matar todos esses orcs de novo, novamente. À medida que as ondas passam, é notável que vem mais e mais monstros. Opa, quase apanhei ele. Por que eu não posso fazer isso daqui ali? Quero fazer isso daqui sim. Local inválido. Ah, isso daqui vai na parede mesmo. Eu sou uma arenda mesmo. Uh, beleza. Agora eu quero ver vocês passarem. Agora o bicho pega. Agora que eu vi que o meu gold está ali embaixo. 4 mil e pouco. Não tinha visto isso. Beleza. Oh, oh. Ataca aí o negócio. O que é isso? Ui. Caramba, está ficando difícil já aqui. Nossa. Cara, vai estar difícil aqui. Ah, agora sim. Uma estratégia de mestre aqui. Meu Deus. Caramba. Vamos parando aí. Chega, chega, chega. Caramba. Difícil, hein. Vamos bolar melhor nessa estratégia agora? Que isso daqui que eu fiz foi horrível. Vou colocar tudo aqui. Desses negócios. Esse daqui eu vou... Como que faz pra vender? Não sei, mas eu vou colocar mais um aqui. E como eles vêm vindo por aqui... Vou colocar aqui. No caso, pra pegar os que vêm daqui. E os que vêm daqui. Nessa ordem, exatamente. Beleza. Acho que agora não vai ter erro. Vai ser tranquilo. Já acabei com a minha grana. Então vai ter que ser assim. Vai ter que dar certo. Senão ferrou, né? À medida que eu for ganhando dinheiro. Eu vou tentar construir mais ali. Pra... Ver se... Vou conseguir pelo menos a primeira fase, cara. Muito legal. Vamos lá. Essa primeira parte aqui... Tá muito mal feita. Aqui que o bicho pega. Olha aí. Toma. Ó o carrinho atropelando eles. Maravilha. Morre. Morre. E eu tava sofrendo no começo. Pra vocês verem. Hum. O que a falta de conhecimento não faz, né? Beleza. Aqui todo mundo tá morrendo. Aqui é meio impossível de se passar, né? Já estamos combando aqui. Vixe. Tá todo mundo passando. Agora ferrou também. Vamos tentar atirar de perto. Pra ver se o tiro é mais efetivo. Creio que não. Mas enfim. Olha aqui, ó. Toma. 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 Aí. Agora quem passar aqui vai ter que ser no tiro mesmo. Que eu vou ter que matar. Sobrou mais um e o último aqui. Aí. Maravilha. Olha só. Que beleza, hein? E não conseguimos todos os pontos ainda. Mas enfim, pessoal. Valeu. É isso. Vou trazer mais vídeos nesse jogo com certeza. Como eu disse do início ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Com a primeira gameplay já aprendi muita coisa. Basicamente o que eu precisava saber. Espero que vocês tenham gostado também. Valeu e até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.